Olá! O vídeo de hoje deu um trabalhão para ser feito, exigiu pesquisa, mas o resultado ficou bem legal. Eu espero muito que você goste e principalmente que compartilhe com os amigos para juntar mais gente aqui no canal. Vamos lá ver? Se inscreva no canal. Vamos lá! Vou ficar três dias em Machu Picchu, só que chegou lá, a passagem custava 800 dólares ida e volta e aí eu tive que abortar. Acabei ficando em Lima, que é uma cidade bem interessante, tem muita coisa cultural ali para se conhecer, mas Machu Picchu ainda está nos planos de viagem novamente. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Tem muita coisa bonita para a gente visitar ainda, né? Bom, agora eu quero saber da sua experiência com as 7 maravilhas do mundo. Vamos lá, deixa aí seu comentário, não esquece de compartilhar o vídeo e acompanhe aqui os nossos novos vídeos que estão sendo produzidos. Valeu, um abração, obrigado, até o próximo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto